Não há lugar para dúvida e indiferença na noite em que resplandece uma grande luz sobre todos nós. A reflexão do Papa durante a Missa do Galo na noite de Natal recordou que quando o Filho de Deus nasceu, tudo mudou. O Salvador do mundo vem para se tornar participante da nossa natureza humana. Já não estamos sós e abandonados. Nesse sentido, Francisco convidou a todos a refletir sobre o que realmente Deus pede hoje a todos nós. Numa sociedade frequentemente embriagada de consumo e prazer, de abundância e luxo, de aparência e narcisismo, ele chama-nos a um comportamento sóbrio, isto é, simples, equilibrado, linear, capaz de individuar e viver o essencial. Numa sociedade frequentemente embriagada de consumo. 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 Obrigado.